Boa tarde, José Pereira do Jornal Tempo da Rádio Super. Eu queria que você comentasse duas coisas. Primeiro, qual que é o sentimento que você tem ao encerrar a sua carreira, olhar pra trás e ver as suas conquistas, tudo que você conseguiu no futebol e tendo uma despedida dessa com praticamente aí o estádio já tomado, quase o recorde de novo do Mineirão aí, do novo Mineirão, pra ver você também se despedindo dos gramados, como é que você se sente tendo esse carinho do torcedor? Muito obrigado. Então, olhando pra trás, né, carreira maravilhosa, no Cruzeiro, que é um gigante, sei lá se eu poderia ter um lugar melhor, estádio lotado, eu ainda não tô pensando muito, tô tão na correria com esse jogo aí, com trazer familiares e tal, que eu não tô tendo muito tempo pra pensar, mas claro, eu tô a par das notícias, eu tô, eu não tenho nem palavras pra agradecer o torcedor, né, que vai estar no jogo vendo, né, meu último jogo de carreira, o último jogo do Ariel, que é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do clube, então, cara, agradecer, são várias sensações, agradecimento, olhar pra trás ver que o que eu fiz foi o correto, então, desde já, agradecendo a todos que trabalharam comigo e amanhã desfrutar, né, eu acho que é isso. Sobis, Samuel Venance, da Rádio Tatiaia, o que é que você deixa de mensagem pro torcedor do Cruzeiro, que vai, como disse o Josias, lotar o Mineirão, à espera de um 2022 diferente com o Cruzeiro voltando pra elite no futebol brasileiro? Muito obrigado. Então, eu acho que, né, o que tinha que ficar pra trás ficou, que esse jogo seja um marco de uma nova era, né, torcedor aí num jogo que não vale nada, teoricamente, né, lotando estádio numa procura loucura por ingressos, mostra a grandeza do clube, né, e mostra também, espero eu que o ano que vem eu esteja aqui nas arquibancadas vendo o jogo do acesso ou comemorando o acesso, porque do ano que vem não passa, o que tinha que errar já foi errado e agora as coisas vão andar melhores. Paulo Azeredo, TV Horizonte, Sobis, eu queria que você descrevesse aí nessa carreira sua vitoriosa aqui no Cruzeiro, o que você destacaria como o melhor momento, o melhor fato que aconteceu pra você aqui e o pior momento que você gostaria que tivesse sido diferente? Cara, o melhor fato foi a minha primeira passagem, né, vitoriosa, com títulos, saí com o clube maravilhosamente bem e o fato triste, né, foi, né, ver o que aconteceu nesse meio do caminho, né, na minha volta. Essa loucura da minha volta só se deu por causa desse momento, então eu vivi os dois extremos aqui dentro, não sei muito bem o que era, o que tá hoje e sei também que o clube vai voltar ao seu lugar. Boa tarde, Sobis, Paulo Galvão do Jornal Estado de Minas, eu queria que você falasse um pouco o que você pretende fazer da vida agora e o que você acha que o Cruzeiro tem que fazer pra reencontrar o bom caminho. Boa sorte, tudo de bom pra você aí, um abraço. Obrigado. O Cruzeiro, como eu já falei, né, o Cruzeiro já aprendeu, né, num todo, eu sempre dou o exemplo que um gigante quando passa por problemas, até ele entender o problema, demora um pouco, né, eu queria sinceramente me despedir, né, na primeira divisão, não foi possível, mas o clube aprendeu, as pessoas que aqui estão aprenderam, o ano que vem vai voltar, pode ter certeza disso, porque não tem mais margem pra erro, não tem mais onde errar, e se um clube grande como o Cruzeiro fizer as coisas certas, é natural a volta, e eu vou aproveitar a vida, aproveitar meus filhos, aproveitar minha esposa, aproveitar meus pais, aproveitar as pessoas queridas, que eu não pude tê-las, né, durante esse tempo de profissão, aproveitar as datas festivas, sabe, ver um jogo em casa, fazer um churrasco, enquanto meus ex-companheiros estão concentrando, eu vou tentar viver da melhor forma possível, né, com sabedoria, mas principalmente, né, como viver com os meus. Boa tarde, Sobbs, Rafael Arruda, do Portal Super Esportes, você abriu mão de uma ação trabalhista para poder voltar ao Cruzeiro, e isso fez com que os torcedores aumentassem ainda mais o carinho por você, né, reconhecendo a sua compreensão em relação ao momento difícil do clube. Eu gostaria de saber o que que te motivou naquela época a ir por esse caminho. Muito obrigado e um abraço. Cara, sobre essa ação, o que aconteceu? A gente renegociou, né, a gente repactuou, né, no qual eu diminui mais ainda, né, o que me era devido, e tá aí, isso entre eu e o Cruzeiro. E o que me motivou foi simplesmente, sei lá, a paixão, gostar daqui, eu fui muito feliz em Belo Horizonte, fui muito feliz no clube. É a cidade, eu acho que eu, que eu mais vivi, né, na minha profissão, em termos de anos. Tenho muitos amigos aqui, então, foi uma coisa que eu fiz, adorei, faria de novo, e eu acho que é isso, a paixão, saber de tudo que eu conheço. Eu tô em casa, então, não teve problema algum. Sobis, boa tarde, Adilson Martins, Rádio Ita de Itapecerica. Você é um jogador que muitos jovens se espelham e também é exemplo pra muitos. Eu gostaria de saber de você, esse tempo que você passou no Cruzeiro e agora, neste último ano de 2021, o torcedor fica cobrando muito o aproveitamento dos jovens, as pratas da casa do Cruzeiro. O que que você poderia falar para o torcedor sobre esses jovens que estão chegando no Cruzeiro e quais os conselhos que você poderia dar pra eles? Obrigado. Então, pro torcedor eu digo uma coisa, né, tem muita qualidade, claro que muitas coisas se atropelaram pelas necessidades, muitos jogadores estão chegando no profissional sem ter passado uma boa etapa, né, que talvez se o time tivesse muito bem, eles viveriam essas, respeitariam essas etapas e chegariam no profissional e seria certo, né, o jogo deles, a produção, a venda, o dinheiro pro clube, aquele processo normal de promessas. Mas também tem que ter muito cuidado, né, que pra não queimar o jogador, né, não queimar, como eu falei, não queimar etapas e saber também que muitas vezes jogar nas categorias de base é uma coisa, jogar no profissional é outra, a exigência é maior de torcedor, de todo mundo e jogar na base é mais tranquilo. Então, a dificuldade é maior, é muito mais difícil, né, que aí você joga em alto nível, então, essa meninada aí eles têm que escutar bastante, principalmente, e sei lá, os que escutarem vão dar certo, vão produzir e vão render na profissão como um todo. Sobis, Sulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão, na sua primeira passagem pelo Cruzeiro, você havia dito que quando fosse o seu último dia de contrato, você iria de moto, ia fazer a Rota 66 nos Estados Unidos. A moto já tá comprada, passagem também, já tá pronta pra poder fazer essa viagem e agora que este é o seu último jogo? Cara, a moto eu tenho já, sei lá, cinco anos, mas a moto tá no sul, não vai dar pra cumprir essa promessa aqui, porque na época que eu falei, a moto tava em BH, hoje ela tá no sul, mas a Rota 66, espero eu aí, que os meus amigos que prometeram ir comigo, que eles cumpram, e aí a gente vai aproveitar. Adrualdo Leal, Rádio 98 FM, Sobis, uma honra estar falando com você na sua última entrevista, né, coletiva aí com a camisa do Cruzeiro, antes de você deixar o futebol. Queria saber de você o seguinte, Sobis, eu perdi aquele gol seu de trás, meio campo, eu tava no Mineirão, mas tava no banheiro na hora, você sabe disso. E aí, o que que o Rafael Sobis não vai perder de agora em diante? Vai fazer aquilo que você nos disse lá no programa do 98 Futebol Clube? Vai pegar uma Harley Davidson e sair por aí rodando o mundo? Obrigado. Então, é isso pra você aprender, né? Não acredita nos atletas, né? Aí perdeu um gol do meio de campo, tava lá e não viu. Cara, eu quero sim, eu quero aproveitar, como eu falei, eu quero aproveitar minha família, eu quero curtir meus meninos que já estão crescendo, eu quero tentar ser o pai que eu não fui durante, né, esse tempo longe, em concentração e tal, eu quero ir na escola, na reunião da escola, eu quero aproveitar essa coisa normal da vida de todo mundo que a minha profissão, né, não me deixou fazer durante um bom tempo. E claro, vou andar de moto, vou curtir, vou assentar num bar e beber sem que ninguém me xingue, eu vou tentar aproveitar, né, com sabedoria, tudo que a vida me proporcionar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.